Fala pessoal do YouTube Eu Fala pessoal do YouTube Paulo Nara O primeiro vídeo do meu canal Eu vou jogar uma partida Clássica Porque eu não posso jogar ranqueada ainda Não me acontar Minha conta principal Eu já sou platina 2 Minha conta principal Eu já sou platina 2 Minha conta principal eu já sou platina 12 E Como assim Eu jogo já faz 10 dias 10 dias Eu já jogo Poucos dias e já perdeu platina 2 Porque a minha É aqui a conta do Facebook Então É a primeira vez É a primeira vez que eu uso É É É Muitas vezes não Mas Sua vida é borrada É assim mesmo Só tenho Minha prova É 9 horas Esse vídeo Vai sair Vai sair Por menos Umas 18 da noite No canal Eu vou começar a relastar Meu canal Eu quero divulgar Um canal Chamado E No Play 07 É Eu acho que assim Olha vocês Coisa Eu vou ganhar no lugar Não vou me estar Vendo aperte É pra quem chega lá na frente, a gente vai jogar lá na frente. Eu vou tentar a nossa partida da mulher. A gente vai jogar lá na frente, a gente vai jogar lá na frente. Tá vendo? O primeiro boot. O primeiro boot é bravo. Doi, pela boia não. Podemos jogar lá. Xamai 이걸. Machi why não chegou pelos carros foi logrado na frente. Eu amo que vocês jogam muito. É isso, cara. No jogo. Nunca quer. Podem ir. Isso. Eu vou chopper o cara. Matei. Eu vou lá ver o botinha melhor no bot do cara. Não recrame que eu sou o bot. Não recrame que eu sou o botinha melhor no botinha. Não recrame que eu sou o botinha melhor no botinha. Não recrame que eu sou o botinha melhor no botinha melhor no botinha. Não recrame que eu sou o botinha melhor no botinha melhor no botinha. Não recrame que eu sou o botinha melhor no botinha melhor no botinha melhor no botinha melhor no botinha. Não recrame que eu sou o botinha melhor no botinha melhor no botinha melhor no botinha. Não recrame que eu sou o botinha melhor no botinha melhor no botinha melhor no botinha. E Başam o botinha melhor no botinha né só o botinha melhor no 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 botinhaậ. já não sei, eu tô ruxando no cara, eu chego com ele, o cara vai e é balão de calma, achei que te voa eu vou ver o cara que tava no radar né, porque eu faço os outros nessa conta que eu tô treinando eu vou pegar os de mamante na sua conta, de gemar essa conta aqui, de gemar não né, eu vou passar por patina se eu pegar diamante agora quando o cara que tava aqui no radar vem, vocês até viram que apareceu no radar, eu também vi mais, oxe, o cara desapareceu o cara desapareceu, aé drope e não acho que eu os cara, não é chego 같아 do jeito, eu não come o amor eu tava baldla, o cara vai, o cara vai, o cara vai, o cara vai virar Vamos lá. 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 Vamos lá.